Sejam bem-vindos a este quarto módulo de MOOC Profissionais e Competentes, Chaves, Estratégias e Ferramentas para Inovar em Rede. Depois de termos abordado as melhores estratégias para desenvolver e reforçar a vossa marca digital, vamos agora falar de edição e publicação de conteúdos digitais. Neste módulo vamos abordar alguns conceitos de gestão e desenvolvimento de redes sociais e como ampliar a sua rede de contactos e também de blogos, olhando neste caso para a gestão dos seguidores. Veremos alguns aspectos importantes com as boas práticas e estratégias a adotar, tal como as possibilidades e capacidades das redes sociais e blogos. A parte visual será também um aspecto a abordar para tornar as nossas áreas na rede mais atrativas. Vão ser sugeridas algumas ferramentas, não só de edição, mas também de publicação de conteúdos, para que assim se possa tirar o melhor partido da nossa criatividade e das capacidades que os espaços online nos dão. Além dos recursos que serão disponibilizados, vamos também ter espaços de discussão e partilha de experiências para que juntos possamos desenvolver as nossas capacidades.